Ah, 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 eu vi-te Ah, 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 ah Toda honra e toda glória no Senhor Jesus Cristo Vitina Eu sou filho de Deus, Ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro Ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Eu sou filho de Deus, Ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro Ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Eu não vivo por mim, isso nunca vai dar certo Eu vivo pelo pai, isso é bom, mal papo reto Como consegue viver em algo que não é concreto Eu não quero mais fugir, eu só quero tê-lo por perto Ele me cuida com as suas mãos Que adianta correr, ganhar multa inteira e perder minha salvação Eu vivo pra Ele, não tem negação Quando Ele chama, não existe não Como é bom, como é agradável que todos os irmãos vivem em união Querem tirar a marca de mim Querem falar que eu não sou mais assim Querem brigar, eu falo assim Realmente estamos no fim Estamos no fim O que seria de mim? O que seria de mim? Eu sou filho de Deus, Ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Eu sou filho de Deus, Ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Ele me chamou pelo nome, eu disse porque Quando ele vem eu sinto fome Não quero ser fariseu Quero saciar do banquete do rei Quero gritar mal a nossa hora vem Tudo porquê disso eu sei Se não fizer não vai fazer ninguém Eu tô na pegada do Bolt Correndo no pique do Mbappé Não tô nessa vida de coach Fica ouvindo esses mentes Alcançar a riqueza serei o primeiro Abraim, segundo a Corinthians O que traz isso é o cordeiro Se fica na vida do eu não vire Eu fico na herança do rei Não te falaram que ele tá vivo Graças a isso eu também me virei Vivo no pique do Jovem Vivo no pique de Jeová Enquanto muitos se fogam A verdade tem no emprego Não vivo mais eu, ele vive em mim Sou seu filho de Deus, me chama assim Quando ele me chama eu digo sim Sou seu filho de Deus até ele vir Eu sou filho de Deus, ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Eu sou filho de Deus, ele habita em mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti Eu sou filho de Deus, eu sei que tem que ser assim Ele morreu, ressuscitou e não foi só por mim Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti Eu sou filho de Deus, eu não ligo mais pro ti